Imagina se você falasse assim, gente, eu amo a zona de conforto, eu gosto da zona de conforto, o que as pessoas vão falar pra você? Nossa, que mentalidade pequena. Nossa, como você pensa pequeno, como você é acomodado na vida. Não, você não pode pensar assim não. O cara tá parado lá 10 anos, mas ele tá falando pra você que você tem que sair de lá. Deixa eu te falar uma coisa então o que é mais grave? Olha só, você só consegue falar de zona de conforto pra quem? Pra quem tá na zona de conforto. Exatamente. Quem não tá lá, você não consegue falar com a pessoa. Isso aqui é zona de conforto, a gente consegue se comunicar. Exemplo, você consegue falar com o Tiago agora? Não. Porque ele não faz parte desse ambiente. A pessoa que tá crescendo, que tá avançando, que tá estudando, que tá buscando desenvolver, vê se você consegue falar com essa pessoa. Ela não tem tempo. Literalmente é isso. Por quê? Porque você está numa zona que ela não faz parte. Ela tá avançando. Ela tá crescendo. Por isso tem pessoas que você quer falar e você não consegue. Pessoas do seu convívio eu tô falando. Sabe aquelas conversas que você não gosta? Não vão agregar? É isso. Dentro da zona de conforto existem os grupinhos, creio? Existe. Não é porque eu não tô falando com ele que não estamos juntos. Não. Ele tá num grupinho de uma zona de conforto, eu estou em outro. Mas a pessoa que ela tá sempre em movimento, vê se você consegue falar com ela, marcar alguma coisa. Vê quais são os tipos de assunto que ela quer falar com você. Então, qual o primeiro passo pra você sair da zona de conforto, na minha visão? É você admitir que você está nela. Mas, Cleito, assim, a minha empresa, um exemplo aqui, tá crescendo em 60 graus. Mas, aí, como eu sei se eu não tô na zona de conforto? Porque ela poderia estar crescendo a 90 graus aqui. Profissionalmente, eu cresço 60. E na minha vida pessoal? Na saúde, no meu ministério, na minha vida espiritual, na minha vida financeira. Esse é o problema. Porque na área profissional eu tô bem, eu generalizo isso pra minha vida toda. E esqueço que nós temos áreas da nossa vida, individuais. Você pode não estar numa zona de conforto na sua vida profissional, mas na sua vida pessoal faz tempo que você não cresce, que você não aprende nada, que você não avança. Ô, Cleito, é muito bom quando a gente entende que tá numa zona de conforto, mas que nesse ano eu tirei pra fazer vários cursos, eu tirei pra fazer várias coisas e no meio do caminho eu falei, cara, eu não tô dando conta. Isso é importante também, reconhecer que talvez o ativismo... Por quê? Porque é justamente isso, ó. Você tirou pra fazer vários cursos voltados pra que área? Ministerial, profissional. Ministerial e profissional. Aí você esqueceu que você tem a vida pessoal, vida familiar, vida financeira, vida espiritual, vida social. Focou em duas, achou que porque tava focando nessas duas não tava na zona de conforto, as outras você estava, sobrecarregou, travou. E como achar esse equilíbrio? Exatamente. Esse é o desafio, é achar o equilíbrio. Porque olha só, quantas coisas você tava fazendo na vida profissional? Cleito, estabeleci cinco objetivos. Por que cinco? Não era melhor você estabelecer um objetivo profissional, um objetivo familiar, um objetivo na saúde. Mas é porque na vida profissional tá dando resultado, eu tô crescendo. Então, a gente tem a tendência de focar naquilo que tá dando resultado. Mas não tem também fases da vida que você... Se eu não der muita atenção aqui agora na vida profissional, talvez eu perca... Essa é a história que a gente conta. Qual é a fase da vida que a sua família não é importante? Não, não é sempre. Não, mas você falou que existem fases. Não, mas é... Não da família, assim, eu digo mais profissional. Peraí, a vida social tem menos importante do que a vida familiar? Não. A vida espiritual tem menos importância do que a familiar? E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Minha mãe falava, Beto, tô com saudade. Então, então... Não te vejo mais. Mãe, eu tô na fase que a senhora não é importante. Era isso? Não, jamais. E o tempo não volta atrás. Pois é. Você entendeu? Então não tem fases. O equilíbrio, ele é fundamental, independente da fase de vida que você está. Mas a gente conta essa historinha pra gente. Eu tô na fase de trabalhar. Eu tô falando porque eu falo isso pra mim, muitas vezes. Não tô numa fase que eu preciso trabalhar muito. Tá errado. Eu preciso trazer o equilíbrio. Mas é a historinha que eu tô contando pra mim. Pra pesar menos. Eu sei que eu tô errado. Gente, olha só. Você só precisa contar a história pra você quando você tá errado. Quando você não... Exemplo. Se você tá falando a verdade, você precisa contar a história? Você pode ver. Quando você tá falando a verdade, você chega e fala, o que aconteceu? Aconteceu isso aqui. Você não fica contando a história. Olha, quando eu saí, aí o telefone tocou e não sei o que e tal. Ô, Teixeira, foi você que pegou isso aqui? Não, não fui eu. Por que eu tenho que acreditar em você? É porque eu tô falando a verdade. Você não conta a história. Geralmente você conta a história quando aquilo que você vai falar não é bem da maneira como aconteceu. Pode reparar isso. Se alguém te perguntar algo e você não vai falar 100% como aconteceu, você começa contando uma historinha. Você começa dando uma volta. Quando você tá falando a verdade, 100% verdade, você vai direto no ponto. Não fui eu. Não fui eu, não quero saber quem foi. Não fui eu mesmo, então pronto. Por que eu tenho que acreditar em você? Porque eu tô falando a verdade. Mas se eu não tô falando a verdade, você tem que acreditar em mim. Porque olha só, eu já não te falei que eu saí naquele horário, passei em tal lugar. Você de novo, você repete a história. Então esse é o problema. É a historinha que você conta pra você. Quais são as palavras que te desestabilizam emocionalmente? Quais são as palavras que você não pode ouvir? Porque se você ouvir simplesmente, você perde o controle. Você perde a noção de onde você tá. E essas palavras, elas têm uma ligação muito forte com gatilhos, com coisas que você passou. Então, exemplo, se seu pai chamava você de burro, todas as vezes que você estiver diante de uma situação onde você está entendendo que a pessoa tá falando isso pra você, porque olha só, não precisa a pessoa te chamar de burro. Basta a pessoa falar algo ou ela fazer algo que faz você se sentir assim que o gatilho é acionado. E você vai ter dificuldade. Você quer um exemplo? Quem tá acompanhando aqui, ó, quem aqui não gosta de ter a sensação de que a pessoa chamou você de burro? Escreve pra mim aqui. Cleito, eu já passei por isso. Cleito, eu não gosto quando as pessoas falam comigo como se eu fosse burro. Eu não gosto quando as pessoas falam comigo como se eu fosse uma pessoa que não tivesse conhecimento. Eu não gosto quando as pessoas falam comigo como se eu não soubesse nada. Quem aqui não gosta? Ó, já tem gente aqui, ó. Luana já colocou, ó, eu. Agora, vamos pegar o exemplo aqui, ó. Luana falou eu. Vamos lá, Luana. Ó, Samara também não gosta. Vamos lá. A pessoa não precisa chegar e falar assim, ah, Cleito, você é burro. Se eu tenho um gatilho, se eu já passei por algo parecido na minha vida, não precisa a pessoa falar assim, Cleito, você é burro. Basta a pessoa falar, dá a entender que eu sou burro. Pronto, é o suficiente pra eu perder o controle. Você quer um outro exemplo pra você poder identificar? Quando alguém chega pra você e fala assim, nossa, mas você não sabe isso? Mas isso aqui é tão óbvio. Gente, qualquer pessoa sabe disso. Como é que você não sabe? Pronto, ela não... Ó, esse é o famoso chamar pessoa de burro com classe. Esse é o... Você tá chamando a pessoa de burro, mas na classe, na categoria. Gente, como assim você não sabe isso daqui? Qualquer pessoa sabe isso aqui. Isso aqui é muito óbvio. Você viu? Por isso que você vai ter dificuldade em lidar com essas pessoas. Por isso que você pode perder o controle das suas emoções. Por isso que você pode, nesse momento, falar algo que vai machucar. Porque a pessoa não falou exatamente, mas ela deu a entender. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Uma coisa que você nunca parou pra pensar. É que as pessoas que te ferem, as pessoas que te fazem mal, as pessoas que elas falam coisas pra você, que na realidade isso mexe com você, isso te atinge, isso te desestabiliza, é porque emocionalmente ela não é uma pessoa curada. Emocionalmente ela não tá bem. Porque você só fere quem foi ferido. Então, porque eu passei por coisas na vida, eu acho que é normal eu falar com as pessoas desse jeito. Simplesmente porque gritaram comigo, eu acho que é normal eu chegar aqui e ficar gritando com vocês. Ah, porque me trataram mal e eu não morri porque me trataram mal, eu acho que é normal eu tratar mal todo mundo. Só que deixa eu te falar uma coisa. É aí onde o autocontrole vai te blindar. Pra você poder parar, respirar, olhar e falar, peraí, você é ferido. Você é uma pessoa machucada. Você é uma pessoa conturbada emocionalmente. Você é uma pessoa atormentada. Eu não vou ficar assim por causa de você. O autocontrole vai te ajudar nisso. O autocontrole te ajuda no momento em que você não pega aquilo e não traz pra sua vida. Você não vai pegar os lixos emocionais das pessoas e trazer isso pra você. Não é porque você é atormentado que eu tenho que virar atormentado também. Não é porque você é ferido emocionalmente que eu tenho que me tornar uma pessoa ferida emocionalmente também. Então, essa blindagem aqui, ela é importante. Como que você consegue essa blindagem? Através do autocontrole. Como que eu consigo ter esse autocontrole? Através do autoconhecimento. Porque através do autoconhecimento você se valoriza. Você sabe o seu valor. Outra característica de uma pessoa inflexível, ela acha que ela sabe tudo. Ela acha que ela sabe tudo. Se ela sabe tudo, ela não precisa aprender. Não, dá um exemplo. Tudo que vai falar com você, você acha que você conhece um pouco aquilo. Exemplo. Eu era assim. Eu era o sabe-tudo. Então, se você começasse a falar, por exemplo, você vai falar de um celular. Que você entende. Eu não entendo de celular. Aí você vai falar assim, não, esse celular é bom. Por isso, por aquilo. Processador, bateria, tal, tal. E ele tem na ferramenta também aqui, ele tem um aplicativo do WhatsApp. Aí pronto, o WhatsApp eu conheço. Aí eu entrava. Aí eu me posicionava como se eu soubesse para poder falar junto com você. Porque o sabe-tudo é assim. Ele está te ouvindo até você falar algo que ele sabe do que você está falando. Não precisa entender. Ele não é especialista. Mas ele já ouviu falar naquilo. Aí ele já entra na história. Ou porque ele ouviu, entendeu? Ou porque ele leu em algum lugar. Então ele quer passar que ele sabe. Esse é o sabe-tudo. E o sabe-tudo, ele se torna inflexível. É aquele que fica repetindo várias vezes o que ele sabe? Não, não necessariamente. Mas é aquele que tudo que você conversa com ele, ele fala que ele sabe. Se ele não sabe, ele conhece alguém que sabe. Gira em torno dele, né? Tudo gira em torno dele, sim. Não gira em torno dele. Qualquer assunto que você puxar, ele dá um palpite. E o palpite dele é tipo certeiro. Na cabeça dele, ele é certeiro. Ele sabe o que ele está falando. Então se eu começasse a falar de futebol, ele não. Então, eu também entendo de futebol. Inclusive, eu acompanho e tal, tal, tal. Então, vamos falar agora de coelho de cavalo. Não, então. Teve uma época que eu participei. Eu acompanhava. Minha sogra é assim. E basquete, irmão? Caraca, que perigoso. Ela sabe tudo quanto é remédio. Ah, quer falar para todo mundo. Ela é especialista. Ela sabe tudo em remédio. Então, qualquer coisa que você chegar e falar assim. Nossa, eu estou com uma dor aqui na unha. Ela tem um remédio bom. Ela fala que o médico está errado. E ela que está... Caraca, mano. Você concorda que ela se torna inflexível? Exato. Chega para ela e fala assim. Olha, o médico passou essa receita. Fala, isso aí não resolve. Tem que ser isso aqui. Ela vai teimar com você que tem que ser do jeito dela. Por quê? Por causa da inflexibilidade. E o que acontece quando esse sabe tudo se encontra com realmente o especialista? Não adianta, porque o sabe tudo ele não quer aprender. Ele não quer ouvir. Ele é inflexível. Ele tem as verdades dele. Ele carrega com ele. Então, exemplo, o sabe tudo diante de um especialista, o especialista começa a explicar e ele não vê a hora dele entrar na conversa, dele poder falar. Porque o sabe tudo ele tem uma necessidade de falar, de mostrar para as pessoas que ele conhece. Então, ele não vê a hora de entrar. Exemplo, para o sabe tudo não faz sentido você ficar falando e ele ficar em silêncio. Como se ele fosse o aluno. O sabe tudo ele quer ser o professor a todo momento. Exemplo, chega o exemplo da sogra do Malvão e se você quiser falar de remédios, vamos supor que se ela está diante de um médico, ele estiver explicando. Vamos imaginar o seguinte. Vou pegar um exemplo aqui da sogra do Malvão. Não, depois ele que vai... ele que trouxe ela para cá. Sandra, te amo. Então, depois... O cara jogou assim. É. Só porque ele não está aparecendo, eu acho que... Vamos lá. De repente, você está sentindo uma dor no estômago. Então, exemplo. Imagine que a sogra do Malvão está aqui e o médico está aqui. O médico fala, essa dor no estômago, ela pode ser de tal coisa, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser apenas gases e tal. Enfim, uma série de possibilidades. Ela vai chegar e falar assim, não, isso aí é o seguinte, pega o chá tal, mistura com isso daqui, toma que você vê que essa dor vai embora. Você conhece ela, Clip? Ela sabe tudo. Então, o médico está explicando que precisa estudar, ver o que é, tem que fazer. Não, isso aí resolve. Só pegar o chazinho e tal, pega ali a hortelã, mistura com isso daqui, põe o mel, o limão, pronto, dá para ele aí e já foi. E ele tem certeza. Por quê? Porque se torna inflexível pela certeza que ele tem no que ele está falando. Sim ou não? Sim. Exatamente assim. O almoço de domingo do Malvão está comprometido. Eu tenho um conhecido que ele falou, uma vez que ele era o sabe tudo, aí uma vez alguém chegou e falou, mano, você não fala nada com nada. Aí isso quebrou para ele e desde então ele... Então, primeiro, essa pessoa representa algo para ele, entendeu? Ele tem algum, vamos dizer, um valor sentimental, autoridade ou admiração, senão não traria esse impacto. Então, por representar, quando a pessoa falou, ele, peraí, trouxe um impacto emocional. E daí caiu a ficha dele. Mas vamos supor que eu não fosse alguém relevante. Entrou por um vídeo, sai pelo outro. Que nada, isso é inveja sua. Você queria ter o conhecimento que eu tenho. Entendeu? E qual que é o problema? Por que o sabe tudo, ele é inflexível? Porque ele tem certeza do que ele está falando, então ele acha que ele é o dono da razão. Então, naquela... Olha só que interessante. É, você não é sabe tudo na vida, mas tem áreas que você acha que você sabe tudo. Então, você pode ser inflexível em determinadas áreas. Exemplo, pode ser que em Instagram o Teixeirinha seja inflexível. Por ele achar que ele domina, que ele tem um conhecimento. Qualquer ideia que surgir para ele, ele não aceite. Por quê? Porque ele, não, aqui eu domino. Aqui eu sei tudo. Eu sou o dono da razão. Se torna inflexível ali. Entendeu? E pode ser em outro, falar de liderança. Aí não, liderança eu já não conheço muito, eu vou ouvir. Qual é a área da sua vida que você é inflexível? Qual é a área da sua vida que você... Porque, olha só, qual é o problema de você ser inflexível em determinadas áreas? Você perde a oportunidade de aprender. Não traga para a sua vida aquilo que não é seu. Não traga para a sua vida aquilo que não é seu. Eu vou trazer um exemplo aqui para você, para facilitar. Vamos imaginar que a Lucena chegue e ela está aqui comigo e ela fala se de repente ela está num dia mal. A Lucena está aqui comigo, está estressada, está nervosa. Ela não está bem. E ela começa a discutir comigo, ela começa a brigar comigo. Não estou jogando indireta não, tá gente? Só estou dando um exemplo, calma. O pessoal vai falar, ah, está aproveitando. Não, calma. E aí ela começa a brigar comigo. Começa a arrumar confusão. Quando eu falo, não traga para a sua vida aquilo que não é seu, porque, olha só. Vamos imaginar que eu não tenho inteligência emocional, eu não tenho controle das minhas emoções. E eu acabo entrando nessa pilha dela. Eu acabo ficando estressado, eu acabo ficando nervoso junto com ela. É mais ou menos assim, ó. Neste momento, eu faço isso aqui, ó. Eu pego algo que não é meu, é dela e eu coloco aqui. Daqui a pouco, eu encontro uma outra pessoa. E a pessoa fala coisas que me machucam. Coisas que me feriram, que não me fizeram bem. É como se eu pegasse. Controle do ar-condicionado e colocasse aqui. E aí vai vir uma outra pessoa. Aí eu pego uma caneta, põe aqui. E aí vem outra, aí eu pego o caderno. Que, no caso, é uma... Alguém gritou comigo, alguém falou alguma coisa, eu pego. E põe aqui assim, ó. Beleza. Vamos imaginar o seguinte. Gente, comecei a live. Gente, boa noite, sejam bem-vindos. Conectando com inteligência e tal, aquela coisa toda. A primeira coisa que você vai fazer, você vai olhar e falar assim, Ué, o que é aquele microfone que tá fazendo ali? Acho que tem alguma coisa errada. Por quê? O Cleito tá falando, o microfone tá atrás dele? Não tem nada a ver. Outra coisa, aquele caderno não tem nada a ver com o cenário. Aquele controle remoto não tem nada a ver com... Nossa, que estranho. Será que o Cleito não se atentou? Será que ele não viu? Será que ele não se policiou? É isso que você faz quando você pega coisas de outras pessoas e traz pra sua vida. Problemas que não eram seus. Coisas que não eram pra você se estressar, que não eram pra você se preocupar, mas você simplesmente trouxe. Sabe aquele dia que você tava bem, mas que depois que você encontrou uma pessoa, você ficou extremamente estressado? É isso. Você pegou um problema da pessoa, você pegou algo que estava acontecendo com ela e trouxe pra você. Mais ou menos no exemplo que eu trouxe aqui. E aí, na sua vida, aquilo não faz sentido. Não tem nada a ver com você. Aquilo vai te fazer mal. Aquilo vai virar um peso pra você. Aquilo pode abrir uma ferida em você. Simplesmente porque a pessoa estava mal. A pessoa é mal resolvida. A pessoa é doente emocionalmente. A pessoa carrega feridas internas. E ela feriu você. E ela transferiu pra você. Você simplesmente pegou algo que não era seu. Então pare de trazer pra sua vida coisas que não são suas. A pessoa que você convive, ela é uma pessoa ferida emocionalmente. Não quer dizer que você também tenha que ser. Ela tem um complexo. Não quer dizer que você também tenha que ter. Ela não sabe falar com as pessoas. Não quer dizer que você também tem que sair no mesmo padrão. Eu preciso que você entenda isso. Pare de trazer pra sua vida o que não é seu. Eu estou feliz. É o suficiente. Não quero saber se eu encontro pessoas que não estão felizes, que estão com problemas. Cara, cada um com seus problemas. Eu já tenho os meus. Eu não vou ficar trazendo mais coisas pra minha vida. Então, pega o dia de hoje. O que você trouxe pra sua vida hoje que não era pra você ter trazido? Qual foi a preocupação que você trouxe pra você que não era pra você ter trazido pra você? O que falaram pra você é que você levou aquilo a sério e trouxe isso como uma verdade. É igual as verdades que a gente carrega. É isso. Você não guardou seu coração. Você não blindou. Falaram que você nunca ia ser ninguém e você acreditou. Falaram que você nunca ia vencer na vida e você acreditou. Falaram que você sempre viveria no padrão que você vive e você acreditou. Então, pare de trazer pra sua vida aquilo que não é seu.